ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, duas pessoas são assassinadas e duas ficam feridas no bairro da União, zona centro-sul da capital. Homem é preso, suspeito de matar a esposa a facadas na Cidade Nova, zona norte da cidade. 150 quilos de cocaína são encontrados em balsa que vinha da fronteira e duas pessoas são presas. Justiça determina a suspensão da greve dos agentes de endemias no Amazonas. E terceiro grupo de venezuelanos chega a Manaus com apoio do governo brasileiro e da ONU. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Muito boa noite pra você. 150 quilos de cocaína pura foram apreendidos no Rio Solimões, perto de Manacapuru. Foi ontem à noite. A droga estava escondida em uma balsa que vinha de Tabatinga, na região de fronteira. Duas pessoas foram presas. Foi no Rio Solimões, perto de Manacapuru. Era noite quando as equipes encontraram a embarcação. Foi preciso subir a rampa da balsa. Dificuldade pra subir a rampa, pra tirar. A cocaína aqui tá encalhada embaixo da rampa. A droga estava escondida embaixo da rampa, em sacolas. Aos poucos, os policiais retiraram tudo. Ao todo, 150 quilos de cocaína pura. O carregamento veio de Tabatinga, segundo a polícia, e seria distribuído aqui na capital. Essa droga, ela vinha na embarcação na balsa Maria Fernanda, né, que veio de Tabatinga, Manaus. E ela estava encalhetada na parte de baixo da balsa, né, contou, assim, com uma estrutura diferente, uma forma diferente de trazer pra Manaus e dissimular essa droga pra que ela chegasse em Manaus. Duas pessoas foram presas. José Ferreira Coutinho, de 47 anos, conhecido como Manicoré, e o Ellerson Almeida Rodrigues, de 22 anos, que fizeram o transporte e ajudaram a esconder a droga. Manacapuru é porta de entrada para o tráfico de drogas, segundo a polícia. É por lá que vem boa parte dos carregamentos que vêm da fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. Os policiais sabem disso, mas as ações não são tão simples. Essa apreensão é um desdobramento da Operação Banzeiro, realizada em março deste ano. Já apreendemos cerca de duas toneladas de cocaína dentro de toda essa operação de janeiro pra cá. A dupla, presa dessa vez, vai ficar na delegacia de Manacapuru. Assaltantes em fuga trocaram tiros com a polícia hoje pela manhã no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Houve perseguição e o carro dos criminosos caiu em um barranco. Os dois suspeitos já haviam cometido arrastões nas ruas do bairro Alvorada 3, na zona centro-oeste da capital. As vítimas chamaram a polícia. Foi quando a guarnição entrou em perseguição aos suspeitos pelo bairro. O carro que a dupla usava para cometer os assaltos acabou caindo neste barranco com mais de 10 metros de altura. Mesmo assim, eles conseguiram fugir. Um revólver calibre .38 foi encontrado pela polícia dentro do veículo. Horas depois, um dos suspeitos foi preso na casa da mãe dele, também no Alvorada. Ele foi encaminhado para o 19º DIP. Agora a gente fala de eleição. Essa semana nós estamos mostrando aqui no Jornal em Tempo os candidatos ao governo em campanha. É um por dia. Hoje é a vez do candidato Wilson Lima, do PSC. Nesta terça-feira, o candidato Wilson Lima, do PSC, fez uma caminhada pelas ruas do bairro Lírio do Vale, na zona oeste da capital. Ele cumprimentou moradores e comerciantes e conversou também com os feirantes do local sobre os principais problemas. E a gente tem vindo aqui conversar com as pessoas porque é assim que nós estamos construindo o nosso projeto. Caminhando, conversando com especialistas, vindo em loco, porque agora nós precisamos de gente como a gente. De pessoas que entendam a nossa realidade, que saibam o que a gente passa no dia a dia. À tarde, o candidato tem compromisso pessoal. E vamos ver quais os candidatos que vão ter compromisso de campanha neste feriado. Confira na agenda. As oito e quarenta da manhã, o candidato Davi Almeida, do PSB, participa de caminhada no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Às dez e quarenta, faz gravação em estúdio. À uma da tarde, viaja para Itacoatiara. Às quatro da tarde, participa de caminhada no município. E às sete da noite, reúne com lideranças, também em Itacoatiara. Lúcia Antony, do PCdoB, não terá agenda de campanha nesta quarta-feira. O candidato Berg Dalgetê, do PSOL, continua em viagem a Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado. Wilson Lima, do PSC, às sete da manhã, viaja para Rio Preto da Eva. Às oito, participa de caminhada no município. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, Omar Aziz, do PSD e Sidney Cabral, do PSTU, não enviaram as agendas dos candidatos para esta quarta-feira, até o fechamento desta edição. Daqui a pouco, Justiça determina a suspensão da greve dos agentes de endemias. E ainda, taxa de desemprego entre jovens cresce no estado. A gente volta já, já. A gente volta já, já.